Não, eu não esperava isso. Não, eu amo esse outro. Gente, como ele é gigante. Olha aí. Noa, que está. Já que já. Olha, parece uma criança, né? Gente, ele é enorme. Meu Deus. Ai, começou a gostar. Deve ser perfeita para o Instagram da Camila. Vai ser a Guimoras dela. Eu sei. Estamos escolhendo o look do dia. É, olha uma larte, se você quiser uma larte. Aí a gente vai comprar a Camila todas iguais. Eu acho que a minha é. Me perguntaram qual o meu tamanho. Eu falei, gente, é M ou G. Porque era P. Eu acho que a Emi dá M. Olha, gente, eu estou pegando minha foto aqui. Baby, baby. Gente, já tem presentinhos. Que delícia. Ela é daqui, no Disney Springs. Paula, é da Disney. Gente, olha o que temos aqui. Muito fofo. A gente, né, teve o café da manhã Mara naquela casa feia que vocês viram. Aí agora, ó, temos uma experiência com chocolate, degustação. Vou mostrar pra vocês aqui onde é. Aqui, ó. Tá vendo? Decora esse nome. Falaram que é top. Ai, Jesus. Gente, olha isso. Ai, meu Deus. BB-8, barulhoso. Nossa, que lindo. Para vocês terem uma pequena samplinha de algumas oferings. Ah, é legal. Nós temos o nosso Vanilla Galaxy. Um beijo vai levar você a um Galaxy far, far away. Eu sei, eu estou com corny Star Wars jokes. Que legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é maravilhoso, vou provar. É o melhor chocolate do mundo mesmo. É. Esse aqui é o nosso Star Wars box. Tem quatro horas em cada box. Obrigado. Maravilhoso mesmo. Esse é o melhor chocolate do mundo. Tem que explicar o melhor. Maravilhoso. Hum. A gente está terminando o passeio aqui no Disney Springs. Olha, gente. Essa atração aqui eu posso ir. Essa eu posso. Ih, dá oi aqui, dá oi aqui. O Pluto com o negocinho de orelha. Protetor de orelha para o inverno. Que coisa fofa. Foi no México. México. Gente, a pessoa não cabe na tela com o chapéu aqui, ó. Tá vendo, não dá? Dá pra ver se eu ver. Acho que eu estou com o zoom, né? Olha, gente. Estamos no brinquedo de Frozen. Oi, gente. Oi. E aí? E aí? Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Noruega. Comprei, gente. Eu estou comprando algumas coisinhas, assim, sabe? Para experimentar. Nunca mais eu fiz esses vídeos. Então, tipo, docinho, biscoito. Eu ia pegar agora, mas estava pesado demais. Minha mala não está dando. Ah, eu peguei já do México e Noruega. Olha a infinidade de opções de doces, salgados, enfim, que tem aqui. É muito gigante. É muito grande. Muito, muito, muito. Ainda tem pra lá. É passada. Olha o que é isso aqui. Ah, isso parece aquelas balinhas de alga, né? Calpes de morango. Tem calpes de quê? De lixia. Calpes de manga. Nossa, eu tomo no Japão mesmo. O calpes tradicional, né? O original, o sabor original. Nossa, tem muita coisa. Na liberdade eu só encontrei esse aqui. Eu vou escolher aqui uns docinhos. Depois eu mostro no vídeo, experimentando para vocês, tá? Se eu encontrar alguma coisa diferente. Se não, a gente compra em São Paulo mesmo. Gente, eu acabei de chegar aqui no quarto do hotel. Nossa, tá uma bagunça esse meu quarto. Vou terminar o vlog aqui. A gente não conseguiu ir para Pandora à noite porque ficou tarde, né? Tipo, já são nove e pouco. Enfim. Aí, olha só. Quando eu chego aqui, olha o que tem na cama do hotel. Hum. Olha isso. Ô, gente. Parece aqueles, né? Presente de Natalino. Uma coisa tão... Não, sério. Eu não sei nem o que falar. Ai, ai. Vou abrir hoje, né? Mesmo vou terminar esse vlog abrindo. Eu acho que é alguma coisa do Star Wars. Amanhã, o dia é dedicado inteiro para o Star Wars. Então, a gente vai estar a caráter. Eu não acredito que eu ganhei. Adorei. Sério, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Está sendo uma experiência incrível para mim. E o que é mais legal de tudo é que a gente tem acesso aos backstages. A coisas que eu nunca imaginei ter a oportunidade de chegar perto assim. Então, eu estou muito feliz. Eu agradeço a Deus todos os dias que eu abro essa cortina aqui maravilhosa. E olha assim que eu estou dentro da Disney. Com a Disney, eu agradeço todos os dias. É surreal. E Deus é perfeito. Quando uma coisa é para ser sua, ela vai ser sua. Independente de qualquer coisa. Independente do que aconteça. Independente. Sério. Se tiver que ser seu, será. Você não precisa passar por cima de ninguém. Você não precisa se desesperar. Você não precisa fazer nada. Você precisa só ser você e fazer o seu trabalho. Bom dia, Disney. E hoje estou me arrumando aqui. Já estou toda Star Wars. Menina, eu vou toda equipada. A gente ganhou mochila. Meia, gente. Meia. Meia. Darth Vader, querido. Aí, ó. Tem isso aqui para colocar no pescoço. Vou brilhando mesmo. Linda, maravilhosa. Olha que lindo esse. Tem orelhinha BB-8. Tem o bonequinho. Gente, como assim? Eu vou toda brilhosa mesmo. Vou aproveitar demais hoje. E é isso. E esse foi o principal motivo da nossa viagem, né? Então, vamos lá, Star Wars. Pode vir, meu filho. Pode vir. Olha a bagunça. Que maravilha. Vocês estão vendo ali? Tem 30 malas na cama. Para eu não ficar abaixando e subindo, eu pedi para o cara que me ajudou a trazer as malas, deixar eles em cima da cama. Eles, né? Deixar as malas em cima da cama. E hoje eu vou assim, ó. Nossa, tá grande. Tem que ajeitar. Vou assim porque eu some. Fé tostando o juízo. Eu estou sozinha porque eu desci mais cedo. Porque eu tenho que arrumar umas coisas. E como a gente come aqui no hotel, né? Ó, gente. Eu peguei esse leitezinho aqui. Olha que fofura. Esse iogurte aqui é maravilhoso. Ontem nem tinha mais. Eu peguei ontem. Nem tinha mais. E aí, gente. Estou pronta. Estou bonita? Star Wars partiu. Olha aqui no elevador, esse boné era para eu ver bem, né? Ó. O brilho, menina. Brilha muito. Ó, gente. Quando me dão muita opção para escolher, eu não sei escolher, sabe? Por exemplo, eu penduro tudo no pescoço mesmo, assim. Ah, eu boto esse, esse. Vamos botar os dois. Eu estou parecendo um árvore de Natal aqui, quando você quer acender. O povo olha e fala, essa menina é a louca do Star Wars. Oi. Dá um oi aqui, galera, para o meu vlog. Oiê. Oi. Se apresenta, Thales, você. Eu sou o Thales Menezes, da Folha de São Paulo. Tudo bom? Devidamente uniformizado com a minha camiseta Star Wars. Vamos lá, hoje, ver tudo. Hoje é o dia. Se apresenta. Oi, eu sou o Eric Oyama, da Rádio Bandidos FM. Vamos ver tudo, todas as novidades de Star Wars. Arrasou. Se apresenta aqui, Daniel. Se apresenta. Você, quem você é e você faz. Oi, Daniel. Tudo bem, Brasil? Voltar para aqui, fica comigo, dentro da Parques, na Disney. Ah, você é o que? Fala para ele. Você faz o trabalho, o que é? O guia. Ah, eu estou na Guiana Parques. Isso é minha amiga. Muito melhor. É, ele é um povo. Ele é um guia-viva e você pode contratar o seu vivo aqui, não é, Daniel? É isso. Falta só Lígia. Vocês vão conhecer agora. Isso é só o cardápio de almoço. É sério isso? Sim, sim, sim. Porque nós temos a mesa deles colocada a comida para nós. Tá. Aí eu vou escolher. Gente, olha. Deixa eu mostrar para as meninas. Olha o cardápio do meu almoço. Tu já escolheu? Sim. Que mentira. Tá, deixa eu ver o que é isso. Isso é um hambúrguer preto, não é isso? Sim, hambúrguer preto tem queijo apimentado com carne moeda e moio barbecue em cima. Ah, o outro é inglês, inglês. Tem leis de frango de Darth Vader com waffles. E salada de frango. Salada, de deveria para salada. Chicken and bread. Esse aqui é o que? É tipo um nuggets. Chicken and nuggets. Nuggets, né? Nuggets. Chili, cheese. Ah, hot dog, não. Isso aqui é o que? Ah, é um souvenir. Ah, não sei. Ah, mas para almoço. A galera vai almoçar hambúrguer? Sim. Sim, sim, sim. Hoje vocês estão aqui. E a última pessoa do grupo, Lígia. Se apresenta, Lígia. Oi, gente. Eu sou a Lígia, editora do M de Mulher. Estou aqui viajando com a Camila pela Disney. Tá incrível. Tá incrível. Eu quero fazer o meu de novo. Oi, eu tenho o Guia VIP para parques na Disney. Tudo bem? É isso aí. Guia VIP que fala português. Hoje eu estou filmando tudo. Cobertura completa. Gente, não... Deixa eu ver. Está ok. Obrigada. Ah, eu tenho a luz. Obrigada. 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 A gente não pega a fila. A melhor coisa. Você vai esperar aqui? Aham. Olha, gente. Eu não posso ir nesse. Que legal. Deve ser incrível. Segura! Gente, eu entro na fila aqui com o Daniel, né? Que é o Guia. E aí, quando eu fiz esse final, a gente está com ele. E as meninas vão no carrinho. Porque, né, vocês já sabem que elas radicadas, assim, eu não estou fazendo. Estamos aqui no Hollywood Studios. A primeira atração que eles foram foi a montanha-russa da... Aerosmith. Foi Aerosmith? Foi Aerosmith. E agora eles foram na... Na Torre do Terror, né? Foi legal, Eric? Foi bem divertido. Estou perguntando a Eric porque eu não estou indo em nada. Ele é o cobaia. É, o cobaia. E aí, agora a gente vai aonde? Ah, no Toy Story. Toy Story. Porque esse é o foco, parece, né? Que é só atirando. Estou aqui com a Paula. Gente, ela vai se apresentar para vocês. Oi, gente. Eu sou a Paula, gerente de comunicação da Disney aqui em Orlando, na Flórida. Ó, venham visitar, gente. A coisa mais linda do mundo. E eu já estou assim, ó. Vamos para a Star Wars, né? Que hoje o foco é a Star Wars. É um prazer receber a Camila aqui. E todos vocês, né? É, claro. É uma batida, é um barato. Obrigada. Gente, esse aqui eu vou poder brincar. E estão falando que Daniel, ele é o campeão aqui. Ninguém toma dele. Né, Daniel? Eu estou sabendo. Eu cheguei para arrasar. Sim, sim. Ninguém se eu ficar por último. Já estou com cara de vencedora, não estou não? Fala aí, Eric. Vocês estão com cara de atiração, amor. Gente, eu não vou gravar. Não, é. Eu não vou gravar, porque eu sou competitiva. Então eu vou guardar a câmera e ganhar. Não, mas ela ganha. É, ele está com medo de perder. Ela ganha. Mentira, eu sou péssima, é. Eu perdi. Eu mostrei nos stories, gente. Se eu achar os stories, eu coloco aqui. Mas eu perdi. Mas eu fui uma pontuação boa para quem foi a primeira vez. 126 mil. Meu concorrente foi 272 mil. O que a gente espera? Gente, essa área vai ser incrível. Só 2019. Olha a garrafinha que eu ganhei. Oi, como é linda, gente. Eu não sei onde vai caber na minha mala. Mas perguntaram, Camila, você quer um negocinho do BB-8? Eu falei, eu quero. Nossa, que legal. Vontade de sentar, né? E comer agora. Muito bom. Temos uma pia aqui. Vou botar aqui no ralo. E o que é que não dá? Não dá, não dá. Não dá, não dá. Exatamente. Não, vou fazer um stories assim. É, não dá. Não dá. Tipo assim, vou jogar esse aqui no ralo. Que beleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, eu pedi uma pipoca e uns churros pra Daniel. Ai, olha o que eles trazem pra mim. Tipo um sabre de luz aqui. E aqui é tudo gigante, né? Eu não imaginava que o churros fosse desse tamanho, gente. Ai, da minha cabeça até meu umbigo. Da minha umbigo. Obrigada. De nada. De nada. De nada. Não é linda, né? Não é linda, né? É. Oh, meu Deus. Ai, eu pedi uma oito. É, é. Nossa, ele é porque é incompara, né? Tem que ser. É, então ele sai de perto. Não, tá bem, tá? Só um abraço. Que diferença, amor. É. Olha, você olha aqui. Awesome. Thank you. Olha o meu tamanho pra ele. Olha isso. Todo mundo indo embora do parque. E a gente chegando Chegando não, né? Entrando aqui no restaurante Pra um jantar privado Que chique Nossa, que chique Thank you Nossa, que chique Gente, olha isso E eu já vou pra mesa, né? Nossa Gente, olha que chique Tô chocada Isso aqui Demais, só pra gente Meu Deus, que chique Olha, nossa Agora eu vou pra mesa ali Olha, especial Star Wars Olha essa mesa Que coisa especial Não, sério, o parque fechou E a gente ficou pra esse jantar O que dizer sobre isso, hein? Ai, não sei Eu só sei sentir Falar não, né, Cláudia? Maravilhoso Maravilhoso Vocês arrasaram demais Ei, arrasaram, hein? Lindo, tudo lindo Perfeito Demais, demais Olha isso, olha só Todo mundo querendo comer E tão dizendo que é porque eu tô grávida Nossa, Camila Olha isso Olha a cara das pessoas Gente, vocês tão vendo? Olha a cara de pau das pessoas Oi Alô Olha aí A minha cara A cara da Camila é ótima E a minha cara Você tá lá com a minha Não tem nada Mas tem que fazer um vídeo Pera aí Tá gravando? Eu acho que deixou gravando Passar pra você Você já tá mais acostumado da câmera Você já tá mais acostumado da câmera Não tem nada É, sim Eu acho que não tem nada Um outro surpresa Gente, vocês ficam com medo dele Fiquei com medo Não vou mentir Olha o tamanho dele Eu tenho medo Vai, Carilinha Olha a diferença Olha a diferença Olha ali Voa Deixa eu ficar Gente, eu tô com medo dele Ele respira muito forte Eu só vou fazer uma selfie Não, eu vou fazer uma selfie Não dá bye não Ficando bravo Bye bye Oh my God Olha o palco sem ninguém Sem ninguém Eu nunca saí assim, Eric Na vassoura Sabe, na vassoura, olha gente Não tem ninguém no parque Só a gente e os funcionários ali Ali é a galera que tá com a gente Fica aí dançando Charlie e Charlie Oh meu Deus Quarto dia aqui na Disney Quer dizer, é, na Disney Orlando já faz mais uns diazinhos Eu tô bem feliz Eu espero que vocês tenham gostado desse, né Esse dia inteiro comigo Acho que deu pra gravar muita coisa legal Foi incrível, gente Eu não gravei o G, o G Eu não gravei o G daizinho, sabe Eu só fiz stories Me acompanha lá nos stories que eu coloco muita coisa inédita lá E eu também coloco muita coisa no YouTube que eu não coloco nos stories Então me acompanha nos dois que você fica por dentro de tudo Fechou? Fechou E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Amanhã é sexta-feira Amanhã não tem, tipo, amanhã tem o café da manhã Com Paula aqui ainda Aqui do lado, é pertinho E aí depois do café a gente tem um dia livre, né Porque acho que 4 da tarde a gente sai daqui Ou é 15 pras 4, assim Pra ir pro hotel e volta pro Brasil E eu tô feliz que eu vou voltar pro Brasil Porque eu tô morrendo de saudade Da minha cachorrinha e do meu marido Né Muita, muita saudade É Acabou Eu amei a experiência, Disney Muito, 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 muito obrigada Por tudo Pelo convite, pelo carinho, pela atenção Pelo cuidado com a gente Sério, vocês Sei lá Vocês são incríveis Muito, muito obrigada mesmo E é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau